Vamos lá, Reinaldo responde. No perfil do LinkedIn, logo abaixo da foto, há um espaço para mencionar formação ou função profissional. Muitas pessoas que estão fora do mercado de trabalho alteram esses dizeres por outros, como em busca de novos desafios, desempregado, disponível e coisas do gênero. Recrutadores fazem buscas usando palavras-chave exatamente ligadas à formação ou função da pessoa. E aí eu pergunto, como você acha que a busca dos recrutadores será afetada se não constarem no perfil as palavras-chave por eles pesquisadas? Interessante, né? Vejo muita gente colocando isso no perfil do LinkedIn, achando que vai chamar a atenção do recrutador, mas muita gente não sabe que para ser encontrado no LinkedIn você precisa utilizar boas palavras-chave. E não só quando a gente fala palavras-chave, não é qualquer palavra, por isso que o nome já é um nome composto de palavras-chave. Então, ou seja, palavras-chave que são ali da sua função, da sua área de atuação. Então, é o seguinte, primeiro ponto para você resolver esse problema, caso você não saiba nem por onde começar. As vezes você não colocou aqui, como está aqui, em busca de novos desafios, empregados, disponível, né? Ou qualquer palavra parecida com essa. Mas as vezes a gente fica com muitas dúvidas de colocar as vezes só o mercado que eu atuo, as vezes o MBA que eu tenho, ou a graduação que eu tenho. Muita gente não sabe o que colocar, ou acha que isso pode trazer mais oportunidades, mas na verdade não é assim que funciona, né? Então, vamos virar esse jogo hoje. Minha primeira dica para você aqui é o seguinte, primeiro, entenda o seu posicionamento. E posicionamento, entenda qual o nome da função, da posição conhecida pelo seu mercado. Isso, e quando eu falo conhecida pelo seu mercado, minimalmente você precisa entender qual o mercado que você está situado. e isso você pode fazer no LinkedIn, na parte de vagas, em site de vagas, entender na maioria das buscas que você faz ali pelo emprego, qual que é o nome mais conhecido pelas empresas. Pega uma amostragem de 10 vagas ali, busca no LinkedIn, coloque essa palavra do nome da sua função, da sua posição, não vale o nome que está na carteira, porque as vezes a empresa tem um nome complexo, principalmente multinacionais. e tente encontrar, comece pesquisando pelas principais palavras que você entende que é da sua área de atuação, já vai trazer uma luz gigantesca e se, obviamente, mais do que 5 vagas das 10 que você encontrou, você vê um nome comum, puxa, show de bola, encontrei o meu posicionamento, olha que legal, né? Pelo menos ali as suas chances vão aumentar de você pelo menos ser encontrado na busca de chamar atenção e colocar nesse seu título, porque ele é importante. o título é a forma como você se vende lá no LinkedIn. Tá legal? Então fica uma grande dica aqui pra você. Muita gente não pesquisa o mercado, não sabe nem como fazer isso, né? E eu já te dei aqui, né, uma forma de como que você pode começar a fazer isso e até mesmo pra você melhorar o título do seu LinkedIn. Então agora vai lá, né, depois que você assistir esse vídeo, vai lá e faz, beleza? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal e fique ligado, acione as notificações, porque todo vídeo que eu fizer o upload aqui, você vai ser avisado. Muito bem, então espero que essa dica tenha feito sentido pra você. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.